Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos para o nosso quarto episódio aí do tutorial, né, tutorial, vídeo tutorial, é muita informação no jogo, para quem está começando agora, realmente é muita informação, tá, mas se você seguir esse guia aqui, dificilmente você vai ter algum problema a longo prazo aí, a curto prazo, desculpa, no jogo, tá, eu terminei o episódio passado falando sobre a cozinha, que é para a gente já começar a pensar na cozinha, e é exatamente isso que a gente vai fazer nesse episódio, tá, nesse episódio aqui também, a gente já vai começar a pensar na movimentação da água, tá, a gente tem bastante oxigênio, caramba, tem 3kg de oxigênio aqui, por que que acumulou tanto oxigênio aqui em cima, tô louco, tem 3kg de oxigênio aqui, ó, a gente pode até pensar em liberar esse oxigênio aqui pra baixo, pra base, ó, fazendo isso aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, esse oxigênio vai descer todo, e a gente não precisa se preocupar por enquanto com o desoxigenador, lembra que eu falei que abrindo aqui ia liberar todo esse espaço, ó, exatamente o que tá acontecendo, ó, tá vendo, todo aquele oxigênio que tava aqui, ó, tá vendo, e o que tava aqui, tá começando a ir pra cima dos duplicantes, tá, você não precisa se preocupar com o lugar que o oxigênio tá, tá, porque o oxigênio sempre vai pra cima dos duplicantes, porque eles respiram oxigênio, e quando eles respiram oxigênio, o oxigênio vai pra cima deles, então eles puxam oxigênio, tá, então você não precisa se preocupar muito com isso no início, beleza? Então vamos lá, tem duplicante que já tá querendo ficar parado, é, já tá fazendo a pesquisa, vamos dar uma olhada nos trabalhos, quanto falta, ó, normalmente o seu pesquisador sempre é o primeiro a atingir 100% aí de maestria, né, porque ele é o que tem mais aprendizado, e quem tem aprendizado alto desenvolve mais rápido as habilidades, tá, então conforme o que eu falei no episódio passado, vamos começar com a parte da movimentação de água, tá, como eu vou construir, eu tô pretendendo construir a cozinha desse lado aqui, o que que eu vou fazer? eu vou abrir aqui, essa parte aqui, e vou colocar uma escada aqui, provisória, tá, essa escada é provisória, pra gente poder mandar essa água aqui, aqui pra baixo, é assim mesmo, eles vão entrar na água, tá, é exatamente, é exatamente isso que eu quero, se você quiser você pode até abrir um pouco mais aqui, só que eu não quero que eles fiquem pisando muito na água, então eu vou abrir só dois aqui, que é coisa, a água troca de lugar ali, galera, eles vão abrir ali, ó, pra soltar o oxigênio, tá, eles estão priorizando o que tá mais perto pra eles fazerem, e aí sobra atividade pra esse cara aqui, e ele vai lá pra baixo pra construir a parte de baixo, tá vendo, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, porque faz com que eles peguem hipotermia, é bom você evitar um pouco a hipotermia no início, talvez eles peguem hipotermia aqui, tá, porque eu tô abusando muito aqui da entrada aqui no, no, na água aqui, ó, a temperatura corporal dele cai muito rápido, detalhes aqui, ó, tá vendo, ó, 35.2 já tá, se chegar a 34 ele pega hipotermia, tá, então se você conseguir ficar de olho nessa parte aí, você consegue evitar que o duplicante pegue hipotermia, ó, a bateria já tá descarregando, é hora de ativar de novo o gerador a carvão, vamos ver quanto falta pra eles dormirem, falta pouco, então eu vou deixar só dar uma carguinha, e já vou desativar já, quando chegar ali faltando dois eu desativo, só pra dar uma carguinha ali pra eles terem energia pra iniciar o próximo ciclo, é, esperava um pouquinho aí, vou desativar agora, tá vendo, senão vai gastar esse carvão inteiro, beleza, desativei, a bateria aí, a bateria vai ficar carregada, vou perder um pouco, o meu debaixo d'água, fica esperto na, ó, 34.4, ó, tá vendo, é, ela vai acabar pegando hipotermia, então eu vou tentar tirar ela daqui no manual, vamos ver se eu consigo antes que ela pegue hipotermia, deu tempo? 34.3, quase que pegou, se chega a 34, pega hipotermia, então tem que tomar cuidado com isso, tá vendo, ó, 34.4, vai subindo devagarzinho agora de novo a temperatura, é, a temperatura do duplicante, se eu não me engano é 36 graus, é, 37 graus a temperatura do duplicante, ó, lavar ela de novo, ó, detalhes, ó, 34.6, 34.5, ó, 34.4 de novo, ó, colocar ela pra, ir aqui pra cima, e vou pôr pra escavar toda essa parte de baixo aqui, ó, ó, já apareceu comida aqui, ó, tá, essa comida aqui tá disponível pra gente, mas deixa ali que o vagalume come, não tem problema não, ó lá, lembra que eu coloquei no início do jogo pra escolher, hein, ó lá, tá indo colher, ó, aí eu pus ela pra andar pra cá, pra ela escavar ali em cima que tinha pra escavar, liberou mais comida, vamos liberar um pouquinho de cobre aqui, cobre é sempre importante, e lá vai ela outra vez, folhas, eu não quero que pegue hipotermia, eu tô tentando o máximo possível evitar hipotermia, 34.4, vamos ver, ponto 3, ponto 2, vou mandar pra cá, olha o tanto de ovo de vagalume, 3, caramba, vou pôr pra escavar aqui, ó, a gente vai liberar, vocês vão perceber que eu não planto hangarvore, tá, por que eu não planto hangarvore? Porque é desnecessário, tá, arrancar a árvore e é perda de tempo no jogo, vou subir aqui, subir ali, esse aqui tá com quanto de temperatura? 35, esse aqui eu vou aguentar, deixa eu ver, eu acho que não preciso mais construir escada aqui não, essa altura aqui tá boa, pra eles saírem daí logo, aí, beleza, por que que eu fiz isso? Pra poder liberar essa, essa parte, essa área aqui, e eu ter, é, aonde construir minha cozinha, lembra que eu falei que o, o bioma do limo é seu maior aliado no jogo, principalmente no early game, no jogo inteiro praticamente, o bioma do limo ele é muito bom, tá, ele é muito bom, vocês vão entender, durante essa série de tutoriais aqui, vocês vão entender porquê, ó, um bom momento pra dar uma olhada em volta do mapa, tá, já podemos visualizar aqui, é, uma estrutura importantíssima no jogo, que é a fumarola de vapor frio, tá, ela que vai gerar a nossa água aí, provavelmente pra gente produzir, caramba, a água tá 19 graus? Ô louco, é, pra gente produzir o nosso oxigênio depois na célula, tá, já já a gente chega lá, não se preocupa, a gente já tem visualização aqui também, de uma estrutura, de um ponto de interesse, né, que é chamado, isso aqui é chamado de ponto de interesse no jogo, que é, é, eu acho que esse layout aqui, ah, tá dando pra ver já aqui, tem um vacilador neural ali dentro, e talvez dois armários, se eu não me engano, mas eu acho que é só o vacilador, tá, tem água poluída aqui, tá, qual que é a vantagem que você tem de ter, é, esses pontos de interesse dentro do limo? A vantagem é essa aqui, ó, tá vendo? não tem germes em ponto de interesse, tá, tá vendo? vem zerado de germe, então todo esse limo aqui, ele é livro de germe, tá, então se você encontrar outro ponto de interesse dentro do bioma de limo, não vai ter germes, beleza? então isso é importante, falar nisso, tem outra coisa também que você pode fazer no início, mas aí a escolha é sua, se você vai fazer ou não, que é colocar pra desinfetar só um milhão, tá, porque não tem problema, aí você vai evitar que os duplicantes percam tempo, é, desinfetando, tá, porque é perda de tempo mesmo desinfetar, a Mucura ali comendo, e ela vai soltar carvão conforme ela vai comendo, olha lá, soltou um carvãozinho ali pra gente, deve ter sido 70kg de carvão, a bateria já tá no esquema, ele já tá fazendo a pesquisa, já tá fazendo a pesquisa, talvez dê pra aguentar com essa bateria aqui do jeito que tá, vamos ver, vamos ver se ela aguenta aí até finalizar, é porque ele gasta um pouco mais, ele gasta o dobro de energia, o supercomputador, mas eu acho que não vai dar não, vamos pôr pra carregar mais um pouco, que a gente ativa, vou pôr pra carregar ali até subir um pouquinho, ó, tem duplicante ocioso, vamos dar pausa e ativar aqui de novo, por que que tem duplicante ocioso? porque eu tava esperando subir um pouco a temperatura corporal da bolha, subiu pouco, subiu um grau, porque eu quero, é, derramar essa água pra lá, pra fazer isso eu preciso pôr uma escada aqui, e abrir essa área aqui, então a gente põe prioridade 9 na escada, e 5 ali, eu não queria realmente que eu pegasse hipotermia, mas acho que vai pegar, deixa eu ver, na escada, otávio, a bolha foi lá em cima, vocês estão percebendo que eu tô evitando o máximo possível hipotermia, mas é que não vai pegar não, vai dar, vou secar, aí, beleza, é, eu tenho que mudar agora de lado, esse, essa, essa estrutura aqui, pra eu mudar ela, eu vou primeiro esperar, o, a água descer, eu não sei exatamente até essa, aonde essa água vai, a gente vai ter que dar uma esperadinha, pra ver se a gente vai precisar abrir um pouco mais essa área aqui, pra aumentar o reservatório aqui, da onde a água vai poder ficar estocada, tá, mas a princípio, eu preciso trocar essa bomba aqui de lugar, mas como eles estão parados, o que a gente vai fazer, a gente vai começar a pensar, na área da cozinha, tá, e vai ter quatro de altura em cima, quatro de altura embaixo, então, a área da, de cozinha mesmo, vai ser mais ou menos essa área aqui, tá vendo, tava bem aonde tava a água mesmo, já, já a gente vai começar a entrar no cogumelo, de fato, tá, então, essa área aqui, a gente já pode, começar a escavar, e aí os duplicantes já vão ter o que fazer, olha lá, ele foi andar pra lá, agora é só esperar essa água aqui cair, se precisar de água, eles vão pegando ali, tá, porque a água, ela se movimenta como gel no jogo, então, ela demora um pouquinho pra sair daqui, olha lá, por isso, a gente já começa a ter uma ideia de quanto vai precisar aqui, talvez não precise aumentar o reservatório, olha, consegue pegar a água, mesmo com a água passando aqui, que boa, vamos ver, a loucura vai morrer afogada, não, não vai não, quanto falta aqui pra finalizar, tem que tomar cuidado aqui pro banheiro não ficar sem chão, senão eles perdem o bônus, ó, beleza, pausei, por quê? Porque acabou de terminar a pesquisa da bateria inteligente, terminou a pesquisa da bateria inteligente, é automático, tá, já coloca ela no sistema, é, desconstrói a bateria, essa bateria aqui, pode desconstruir, sem dó, tá, e já coloca o cabo automatizado, entre a bateria inteligente, e o, e o gerador, tá, prioridade 9 nisso aqui, e, próxima pesquisa, agora sim, agora, se você quiser, você pode começar a se preocupar, com a comida, com a pesquisa da comida, não é nem a comida em si, com a pesquisa da comida, tá, eu vou ir no preparo de refeições, pra ser uma maneira mais didática, entendeu, pra vocês, é, verem como, é tranquilo, mas se eu tivesse jogando no meu mapa, provavelmente agora eu estaria pesquisando design de interiores, pra já liberar o vaso, tá, mas, eu vou pesquisar, é, preparo de refeições, ok, é, beleza, solta a pausa, eles tem trabalho pra fazer, é, eu vou ter que aumentar um pouco aqui, o reservatório, não vai ter jeito, pra essa água aqui, poder sair daqui, e eu poder continuar construindo, o, a minha área aqui de cozinha, vai dar mais ou menos nessa altura, aqui, vai dar certinho, ó, comida, tá vendo, 24 mil calorias, ó, 24 mil calorias, eu tô no ciclo 6, não plantei nada, hangar, não plantei nada, tá tudo, é, tá só no nabo, estão sustentando só no nabo agora, ainda tem barra nutritiva, por incrível que pareça, tem um pouquinho de rango fruto, mas de nabo tem 18.500 calorias, você vê como o nabo é importante no early game, vamos liberar aqui mais um espacinho, é que se eu desconstruir aqui, vai ficar ruim, né, vou dormir, estamos entrando no ciclo 7, tá, qual que é o ciclo ideal, pra bateria inteligente ficar pronta? Ciclo 5, tá, se você conseguir fazer a bateria inteligente, no ciclo 5, você foi perfeito, tá, você foi perfeito, você conseguiu, você atingiu a perfeição aí, no, no que tange ao meu início de jogo, tá, a maneira como eu inicio o jogo, vou construir ali, talvez, acho que agora deu espaço, hein, vou abrir um pouquinho aqui, chegou mais um duplicante, é importante pegar, é importante pegar esse duplicante, tá, 5 duplicantes ou 6, é importantíssimo, porque você precisa de mão de obra, tá, o que focar? Atlético, tá, focar no Atlético, mas vocês se lembram que eu comentei lá no início, que se aparecesse um duplicante com culinária, eu pegaria? Agora é a hora perfeita pra pegar ele, tá, porque a gente já vai começar a precisar o preparo de refeição, e a gente já vai precisar do subchefe já no esquema, tá, então eu vou pegar a Ana, porque ela tem quadro de culinária, eu tenho que mandar ela pra culinária? Não, eu posso mandar ela por enquanto, pra ser office boy, sem problema, tá, porque por enquanto eu não vou preparar a refeição, é, beleza, vamos construir já a bomba manual pra cá, tá, vamos construir a bomba manual pra cá, aqui a gente já pode deletar essa bomba aqui, e já pode colocar aqui, você não consegue construir aí, mano? Porra, já vamos secar o chão, pra gente não ficar pisando no molhado, ótimo, essa aqui é a nossa área de cozinha, deixa eu dar uma pausa, antes que eles fiquem sem ter o que fazer, ó, a bomba já tá aqui, preparada pra pegar a água lá pra cima, pras pesquisas, já construiu a bateria, tá, já destruiu a outra bateria, agora a gente pode ativar permanentemente o gerador a carvão, por quê? Porque a bateria inteligente, ela trabalha com a automação, então, ela tem um sensor nela, que ela envia um sinal pra desligar o gerador a carvão, quando chega a 100%, tá, então, ela vai entrar em espera quando chegar a 100%, mas eu nunca coloco 100%, eu sempre coloco 98%, 95%, tá, porque o último suspiro de energia do gerador, você pode perder energia, você pode perder carvão, tá, então, a gente tá querendo economizar aqui ao máximo, e ele vai ativar de volta, tá vendo que eu ativo aqui embaixo, ele vai ativar de volta o gerador a carvão, quando a bateria chegar a 10%, com isso, a gente fez a primeira automação do jogo, tá, e isso aqui vai fazer com que a gente não se preocupe com energia durante um bom tempo na base, tá, durante um bom tempo, a gente não vai se preocupar com energia fazendo isso aqui, beleza, então, eu já pus pra ativar ali, já coloquei, já configurei pra ele desligar a 98%, e ligar de novo a 10%, tá, aqui tá tudo pronto, eu já tô fazendo, já vou iniciar a pesquisa aqui do, da composteira, assim que terminar a agricultura básica, eu já construo uma composteira aqui atrás, ou duas, talvez, talvez eu faça uma só mesmo, tá, só que agora a gente tá focado na cozinha, como é que funciona a minha cozinha, antigamente, eu fazia o, a bomba manual, aqui na área da cozinha, e, porque, de vez em quando, eu fritava lama fria, lama, lama frita, eu fritava lama, né, de vez em quando, quando eu não tinha muita confiança ainda do que eu tava fazendo, hoje em dia eu não uso mais isso, hoje em dia eu já parto direto já pra construir a, a churrasqueira, essas coisas, entendeu, então, como eu só vou usar uma churrasqueira, eu preciso de três espaços aqui só, só isso que eu preciso, de três espaços aqui pra churrasqueira, então, eu vou ter três espaços aqui pra churrasqueira, e aqui, se eu quiser colocar alguma decoração, alguma coisa, eu vou colocar quatro espaços, tá, então, faço as duas portas aqui, fora isso, a parte da decoração, é, eu vou tirar mais um bloco aqui, eu vou colocar cinco blocos, por quê? Porque são três da, da churrasqueira, um pra decoração, e um pra escada, tá, vou colocar uma escada aqui, então, vamos lá, então, são três pra churrasqueira, um pra decoração, e um pra escada, e aqui, eu fecho o, a parte do, do refeitório, tá, do primeiro refeitório, que vai ser essa parte aqui, aonde que ele vai, ele vai entrar? eu posso colocar mais duas portas aqui, tá, e abrir essa parte aqui, dessa maneira aqui, eu posso pôr uma escada, e aí eu tenho toda essa área aqui de cima pra refeitório, tá, pra ele depois virar restaurante, eu já posso até deixar o espaço pra um vaso, é, lá no fundo, tal, ou, é, eu preciso de pelo menos um item de decoração, então, pra isso, o que que eu faço? eu posso já fazer um bebedouro aqui, e eu deixo um espaço aqui na frente aqui, pra colocar o vaso depois, tá, como a gente já vai acessar esse bioma aqui, tá vendo que eu já tenho um buddy buddy aqui, ó, ele gera mais 26 de decoração, antes não tinha essas plantas no jogo, então, o que a gente precisava? A gente precisava pesquisar o mais rápido possível, a parte aqui de, é, de expressão artística, tá, agora é auto expressão, não, expressão artística é aqui, é, acho que mudaram os nomes, né, eu não prestei atenção, mas acho que mudaram os nomes, é, a gente precisava precisar rápido, mas hoje em dia não precisa mais, porque a gente tem essas plantas aqui, que geram muita decoração, então, é só deixar o espaço pra um vasinho aqui, e essa área aqui de trás aqui, eu posso construir minhas primeiras mesas pro, pros duplicantes comerem, por que que é importante? Porque gera um bônus muito grande, de moral, tá, a área de cozinha, é, de refeitório, gera um bônus muito grande, mais três pra refeitório, e mais seis pra restaurante, mais seis de moral, é um bônus muito quebrado, tá, é um bônus muito quebrado, beleza, aí aqui a gente vai quebrar, porque vamos descer aqui, eu já, eu vou fazer isso aqui pausado, tá, e aqui vai ser, onde a gente vai plantar nossos cogumelos, por que baixo? quanto mais baixo, melhor, porque a gente já vai começar a acumular dióxido de carbono, o cogumelo, ele precisa de uma atmosfera de dióxido de carbono pra crescer, tá, e não pode ser iluminado, então quanto mais baixo, melhor, porque o dióxido de carbono desce no jogo, tá, ele tem essa função de descer, então vamos lá, essa escada vai descer um pouco mais, a gente vai, descer essa área aqui, eu vou fazer três geladeiras, mais três geladeiras, seis, eu vou fazer nove geladeiras, uma área de nove geladeiras, é muita coisa? É, tá, mas mesmo assim eu vou fazer, vou pegar essa área aqui, e aqui não, ok, essa aqui, é o pior que tem oxigênio aqui, vai, vai zoar aqui, né, essa aqui vai ser nossa primeira área de plantio de cogumelo, sempre comece plantando os cogumelos de baixo pra cima, tá, porque o dióxido de carbono vai acumular embaixo primeiro, e, vamos soltar a pausa, a próxima pesquisa que eu coloquei, é, preparo de refeições, isso mesmo, assim que ele terminar a agricultura básica, eu já faço a composteira, olha lá, como é que funciona aqui, ó, que tranquilidade agora, vai carregar 20 quilojoules, tá, é a bateria inteligente, ela, ela perde 400 joules por ciclo, tá, ela tem esse, essa perda dela, é 400 joules por ciclo, parou, a produção de energia, parou, enquanto não gastar, é, é, a chegar aqui em, em 10%, não vai ativar, então a gente não precisa mais ficar se preocupando em ativar e desativar o, o, o gerador, vamos construir aqui a parte da cozinha, continuar descendo, já estamos com a água já no ponto estratégico já, mais um bioma de lima aqui pra baixo, muito bom, essa área aqui, talvez eu tenha que abrir ela, mas por enquanto eu não preciso me preocupar, vamos ver quantos blocos ficou essa, ficou com 69 blocos, essa área aqui, o refeitório, o máximo é 64 blocos, o refeitório, é o máximo, o que que eu posso fazer, enquanto não é restaurante, eu posso fechar aqui de volta, tá, depois que eu tiver o vaso, eu construo o vaso aqui, pego uma daquelas plantinhas lá, e vou pro abraço, é, o que que eu posso fazer aqui, pra começar já a ir atrás dos cogumelos, tá vendo que tem dióxido de carbono já aqui nessa área aqui, ó, tem uma área de oxigênio poluído, eu vou dar uma pausa pra explicar, o que acontece aqui, não precisa se preocupar com os germes no oxigênio poluído, ainda mais numa quantidade baixa que nem essa aqui, tá, isso aqui é um duplicante, respira isso aqui sozinho, tranquilo, mas isso aqui não é perigoso pra um duplicante, tá, isso aqui não é perigoso, é, o que que eu vou fazer, eu vou, por enquanto, é, cancelar, eita, nossa, já fez a pesquisa, eu vou parar a pesquisa aqui de preparo de refeição, e eu vou pegar só o design de interiores, que eu quero pegar o vaso, tá, eu quero pegar o vaso, acho que eu não coloquei prioridade 9 nesses outros, é, não coloquei, também tem que colocar prioridade 9 aqui, ainda bem que ela veio aqui limpar o vaso, é, já posso fazer a composteira, tá, pra colocar a terra poluída, é a primeira terra poluída que vai sair, então o timing foi perfeito, tá, vamos aumentar a prioridade aqui, pra fazer essa composteira rapidinho, porque é a composteira atrás dos banheiros, porque quando o duplicante manuseia a composteira, ele se enche de germes, tá, depois que ele se encher de germes, ele vai passar, vai ser obrigado a passar pelos lavatórios, e aí ele vai lavar a mão, e aí você não vai ter problema nenhum com isso, o que que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar, que aqui já tem dióxido de carbono, e vou entrar aqui, e vou já pegar esse Buddy Buddy aqui pra mim, tá, eu vou pegar essa planta aqui pra mim, na sequência, eu já vou começar a ir atrás dos cogumelos, tem cogumelo aqui, tem cogumelo aqui, cogumelo aqui, eu preciso de, pelo menos, um armazenador compacto, pra quê? pra eu começar a já armazenar o limo, tá, você pode colocar o armazenador, inclusive, como é uma série de tutorial, eu vou dar essa dica pra vocês, não vou fazer o armazenador aqui não, como é uma série de tutorial, eu vou mudar esse esquema aqui, como eu vou acessar essa área aqui, que tem limo, e a gente já tem uma água poluída aqui, já no esquema, eu vou fazer, deixa eu ver se eu vou fazer, não, acho que eu vou fazer desse lado aqui, eu vou fazer o armazenador aqui, nessa, vou fazer um bloco pra baixo, por quê? pra eu armazenar o meu limo, eu colocando o limo dentro da água, o armazenador dentro da água, ele não libera o oxigênio poluído com germes, tá, isso aí evita que você tenha contato com muito germe no início, vou soltar aqui a pausa, tem que ficar de olho na pesquisa, quando ele, eita, já tá em seis já, caramba, muito rápido, acabei de clicar ali pra fazer, e depois a gente pode voltar pro preparo de refeições, eu posso abrir aqui também, quando assim, que eu pegar o Buddy Buddy, e fizer o vaso ali, já vai ficar no esquema já, eles vão dormir agora, eu tô com 22 mil calorias, então vocês veem que tá tranquilo ainda, tá, tá muito tranquilo, cada duplicante consome mil por ciclo, e eu vou acelerar esse, esse armazenador aqui, já já a gente vai configurar ele, vocês vão entender por que que eu coloquei dentro da água, quer dizer, dentro da água eu já expliquei por quê, porque ele não libera o oxigênio, né, o oxigênio poluído do, do limo, vai abrir ali, tá vendo que o dióxido de carbono já tá concentrado aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo, então já tá, a primeira parte já tá garantida já, a produção do, do cogumelo, tá, o que que a gente vai fazer aqui agora, tá vendo que aqui tem mais dióxido de carbono, se eu abrir por aqui, eu posso ter problema, então o que eu vou fazer, eu vou aproveitar essa, essa parte aqui, e vou, abrir aqui para o dióxido de carbono descer, tá, então vou entrar por aqui, com isso eu consigo escavar esse cogumelo, e esse cogumelo, por que que eu escavo embaixo dele? Para que eles não, não percam tempo desenraizando, tá, porque desenraiza, agora só tem serviço só para o duplicante que, ó, terminou a pesquisa, nem vi, né, ó, terminou o design de interiores, agora eu vou para o preparo de refeições, certo, design de interiores pronto, eu faço o vaso, eu faço o vasinho aqui, e agora é só esperar terminar a pesquisa do, do preparo de refeições, que aí já libera a mesa de jantar, com a mesa de jantar já posso fazer o refeitório, e o restaurante, tá, aqui eu não posso pôr ainda o que eu quero colocar, porque eu ainda não escavei limo, tá, eu ainda não escavei limo, então já já eu posso pôr ali o que eu quero, é, como os duplicantes estão parados, o que que eu vou fazer? eu vou pôr eles para continuar, continuindo, tá, então vamos liberar mais essa área aqui, tá, não se preocupe em escavar, é, planta de seda, essas coisas, não se preocupe, é, rangar, isso aí não precisa, tá, você não precisa disso, tá, vou soltar aqui a pausa, eles vão ter trabalho lá em cima, aqui eu vou pôr prioridade alta, e aqui eu vou pôr prioridade alta, para a gente já começar a liberar já, o, o limo, já já, peraí que, eles vão construindo ali em cima, se quiser a gente pode dar mais uma expandidinha aqui para cima, para liberar mais espaço, abrir mais quatro de altura, com isso a gente vai liberando mais nabo, tá, que tem bastante nabo enterrado, eu não comentei no início, mas, é, todos esses, essas partes aqui, quebradinhas aqui, tem chance de ter nabo aqui dentro, o que pode ter aqui dentro? pode ter nabo, pode ter semente de rangarvore, pode ter mucura, ovo de mucura, vagalume, ovo de vagalume, semente de rangarvore, e semente de planta de seda, tá, são essas coisas que você pode encontrar, nesse biome inicial aqui, escavar aqui, lá vai ele, liberou ali, assim que ele pegar ali, eu já ponho para colocar o bunny bunny ali em cima, de unidade nabo, e aí a gente já fica com uma área decorada, já com um item de, e aí, esqueci o nome, de recriação, tá, precisa de um item de recriação dentro da, dessa área, e eu não coloquei para plantar, só cliquei em sim, e não cliquei em plantar, aí, prioridade nove, esse dióxido de carbono vai descer, tá, não vai ter jeito, ele vai descer para cá, e terminou a pesquisa, eu acho, terminou, ótimo, terminou o preparo de refeições, já terminamos o sensor genérico, já terminou a parte do, do design do interiores, o que você vai atrás, próximo passo, depois que está tudo pesquisado, o desodorizador, tá, por consequência, você vai pegar a bomba de líquido, vai pegar tudo isso aqui, que vem antes, mas, o foco aqui agora, é o desodorizador, tá, desodorizador é importantíssimo, aí, para a gente lidar com o oxigênio poluído, tá vendo aqui, que eles estão respirando já, esse oxigênio poluído, eles já estão respirando já, tá, vai fazer diferença? Não vai, no início do jogo aqui não vai, é bem tranquilo, ó, olha o tanto de oxigênio poluído aqui, só que esse oxigênio poluído aqui, ele não, como é que se diz? Ele não, não tem germes, então, tá bem tranquilo, eu vou colocar um bloquinho aqui, que eu vou ir expandindo aqui devagarzinho, que eu não quero que esse oxigênio poluído suba para cá, senão vai zoar tudo aqui o esquema aqui, ok, estão trabalhando ali, eu fiz a pesquisa, agora é só construir, mesa de jantar, então, cabe mais duas aqui, mais duas aqui, vou deixar um espaço, e mais duas aqui, vamos trabalhar com, assim, dois, quatro, seis, oito duplicantes, cabe aqui por enquanto, nós vamos pegar o próximo duplicante também, tá, construindo a primeira, é, a primeira mesa de jantar ali, já libera o bônus já, vamos ver aqui, já vai liberar o bônus, tá, é, terminou o preparo de refeição, você já libera o bloco de horta, é, bem lembrado também, tá, a jardineira é inútil no jogo, tá, não utilize a jardineira, que ela é inútil, tá, mas ela, se cair água, não interessa, é uma porcaria, tá, a jardineira é uma porcaria, e ponto final, é, e não precisa ser utilizada, bloco de horta, se a gente quiser, a gente pode escavar um pouco de argila, e fazer os blocos de horta de argila, mas não tem necessidade, tá, vou construir aqui, ó, aqui vai ser nossa primeira fiada de cogumelo, já dá para a gente começar a escavar o limo, tá, dentro do limo, tá vendo que tem os mesmos, é, a mesma parte aqui de, de rachadinho aqui, dentro do limo, o que você pode encontrar? semente de esporo fúngico, né, semente de cogumelo, você pode encontrar semente de caniço, e, o que mais, tem mais alguma coisa, e é a semente das plantas novas, tá, da Buddy Buddy, no caso, você pode encontrar aqui, então, o que acontece, eu já posso começar a ir atrás do cogumelo agora, igual um maluco, tá, e como é que eu vou fazer isso? Utilizando a técnica de escavar três blocos, assim, tá, dessa maneira aqui, você não precisa de escada, só que se eu escavar três blocos aqui, eu não vou conseguir alcançar o chão, né, aí tem que ser assim, três blocos aqui, dois blocos aqui, para começar, né, aí três blocos aqui, três blocos aqui, ele não alcança aqui, porque tem três de altura, então eu tenho que escavar três atrás, e agora três na frente, e aqui com isso, eu tenho acesso a esses cogumelos aqui, se eu quiser, eu posso escavar ainda essa parte, para pegar uma álguma de ouro, eu pego esse cogumelo aqui, e dou uma abridinha ainda aqui, que talvez eu pegue mais semente de cogumelo aqui, tá, ah, Marcelo, você é louco, você vai escavar limo, não tem problema, não tem problema, tá, não vai alterar em nada, só que, esse episódio aqui, tá ficando muito longo já, já vai finalizar por aqui, tá de bom tamanho, vocês viram que a base já está começando a ganhar forma, ó, de um negócio estranho lá no começo, já está começando a ganhar forma, tá, vou finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau.